E aí, som, ar, teste, ar, testando, a gente começa agora ou não? Fala galera, brigadinho no Aspectos Gerais e Agro de Santos na área novamente O vídeo de hoje está aéreo e naval, porque eu vou ensinar a vocês como fazer um avião de papel Dois aviões na verdade, e um barquinho de papel Pra gente fazer uma brincadeirinha depois do avião explosivo, aviãozinho de guerra E também do barco explosivo, você curte a brincadeira do carrinho explosivo aí? Agora é a hora de a gente fazer o avião explosivo Mas isso aqui é de você, por favor, se inscreva no canal Ative as notificações, que assim são o novo conteúdo, você será avisado Assista, curte e compartilhe os vídeos com as mais pessoas possíveis Ajude o canal Ajaspecto Gerais em seu crescimento E você que por acaso está a primeira vez no canal Ajaspecto Gerais Quer te dar as boas-vindas, você como você apareceu aqui Seja por um link no Facebook, no Instagram, no Bobo, no Gran Gran, como eu sempre falo Alguém indicou, mas se de fato você está aqui, seja bem-vindo Eu quero mandar um abraço também para os três camaradas que gostam de brincadeira explosiva É Vitor Hugo, João Carlos e Luiz Arthur Deus quiser onde nós vamos fazer uma gravação juntos, o negócio vai ficar a feira Agora pessoal, sem mais conversa, vamos ser radicais, vamos fazer o aviãozinho de papel Primeira coisa, você precisa de uma folha Vocês estão vendo que eu estou pegando uma folha usada aqui Que esse canal também incentiva a ecologia Lembrando, nós vamos dizer, não, as guerras, isso é só brincadeira A gente diz respeito também à ecologia Pegou uma folha de papel dessa Aí primeiro você vai pegar essas duas pontas, está vendo? Como é galera? Tanto ela na vertical ou na horizontal Vamos unir essas duas pontas aqui Você que está vendo aí Tenham paciência comigo, se sair errado o que é feito Tá difícil Se Deus quiser vai dar certo Beleza, pode dar uma reformulada Unir as duas pontas, vocês viram aqui né A gente une essas duas pontas Esse avião caça Não reparem o barulho externo aí não Estou no fundo do quintal, mas Beleza, está aqui Agora nós vamos abri-la Um pouco mais para cá Porque está pegando tripé aqui Essa ponta daqui Você vai unir até mais ou menos Na parte central Que a gente fez a divisão Na parte central da avião Que a gente fez a divisão Está vendo? Parte central A outra ponta é a mesma coisa Vamos unir até a parte central E... Ficou mais ou menos Uma coisa mais ou menos assim Beleza Agora vamos fazer a asa do avião Está vendo essa parte aqui Nós vamos dobrar mais ou menos assim Até na parte central Que a gente dividiu Da folha Beleza Ficou assim Aqui eu estou usando a tecnologia VGA Que a tecnologia Full HD É muito pesada Mas como ainda não tem um computador Com um programa Para diminuir Espaçamento em bytes Estou usando a tecnologia VGA Que é uma das fitas cacete Outra parte da mesma forma Nós vamos dobrar aqui Até ainda mais ou menos Sem entrar Ficou assim Ficou muito bacana não Mas... Aí vai ficar assim Está vendo? Quem perdeu alguma parte Volte o vídeo aí Agora nós vamos fazer assim Dobrar na central de novo Já está dobrado Só vamos recompor aqui Beleza E agora nós vamos pegar essa parte aqui Vamos dobrar no meio Eita Nossa Sai Meio esquisito Bom pessoal Com esse nosso avião Ficou pronto Está vendo como é que ficou? E esse aviãozinho Nós vamos usar Para fazer brincadeirinha Do aviãozinho de guerra Guarde ele aí Não jogue fora Nós vamos precisar Valeu E... Eu quero ensinar também Como fazer um outro aviãozinho Se esse vídeo ficar grande não importa A gente pode cortar ele em partes Também Já ficou 5 minutos Vamos fazer o seguinte Eu vou ensinar um outro aviãozinho No próximo vídeo Então Até lá Não perca Valeu Tchau 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 Tchau